Isso não é prometido, eu já tinha avisado. Estão a ouvir? Olha, diz-me uma coisa. Vem a MW para andar aqui, mano. Andar aqui ou? Aqui? Aqui, onde tu subiste. Rochinha, pegá para o Lutofol. Oh lá, as Tlis e o Ana. As Tlis e o Ana. O que? O meu colega está aqui a ver, é o quê? Tu ias a mais de cem. É mais de cem! O quê? Foda-se a ver coisas ou o quê? Oh meu Deus! Eu não tinha mais cem! Eu não tinha mais cem! Eu não ia! Será que você vai precisar clicar na... e agora? FU-ZEU! MUITO! Mano, nem sabia que... Quem usa a To? É capaz de... Olha, olha, está ali um... O quê? Onde? Carcaça! Carcaça! Boas carcaça! Sexto da PSP? Carcaça! Carcaça, caralho! Eu não! Carcaça! Ih, a tua voz é diferente, Carcaça! Ainda sou Carcaça! Chiclete, não está olhando para o Fallman? Ui! Aí, Carcaça, foda-se! Ah, mas o que? Está bem que saíste da PSP, mas não tens de reconhecer os amigos da mesma! LOL! Carcaça! Dime! Tu tens de reconhecer os amigos da mesma, sabes? Que nós somos os teus amigos, não é mesmo? Já antes de seres policia! Não faz mal! Vais para onde agora? Vou sendo de empregos! Mas vais para quê? Ô Santos, vamo embora! Santos, vamo embora! Santos, vamo embora! Vamo embora, Santos! Não é para aí, vamo embora! Vamo embora, Santos! Vamo-se embora! É, não tenho mais nada para te dizer! Até logo! Santos, vamo-se embora! Calma, não posso avançar com o carro à minha frente! Já, já, não te preocupes! É aí que eu vou entrar! Palhaçada do caralho! Ah pá! Ah pá! Eu... Fico louco com estes jogadores! Fala no recorte! No outro dia mandaram para a minha frente e não fez assim! Ah, puta que pariu! Me roubaram, me roubaram o carro e as comunicações! É santinhos! Aqueles são santinhos! Ah, das... O que é isso? Malta, esgrima! Os médicos mataram-me e deram o fora! Como assim? Como assim os médicos mataram-me e deram o fora? Como assim? Isto não funciona assim! Diz! Estás na morgue! Estás na morgue! É normal! Na morgue é suposto que estás morto! É para isso que serve a morgue! Estas músicas aqui é que estão-me a deixar no desespero! Já não estou com o cartão! Já não estou com o cartão! Só tento por possuir-me ilegal! Tá bem? What? O que é que vais fazer? O que é que vais fazer? Homem estás todo! Oh! Bota lá o braço! 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 O que é que o Ineve está a dizer maluco? Oh meu Deus! Ineve todo pardal! Ajuda este homem! Ajuda este homem! Ai mais um! Só mataram o braço! Só mataram o braço! Oh meu Deus! Mataram o braço! Um amigo meu! Ajuda! 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 Oh senhor! Como é que você se chama homem? Ajuda! Não! O homem do colete! Como é que se chama? Espanhol! Oh senhor espanhol! Vai lá a sua vida que já não há nada que eu lhe possa fazer! E eu até tenho medo que lhe aconteça alguma coisa pior! Acorra! A polícia é que me fode tudo! Tem que pagar a fatura! Como é que é que é que é que é? Vamos lá! Continuação homens! Continuação! A polícia apaga! 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 Dê que encerra não o quadro 97 para as escadas relaxantes! Oh puta! Deita-te! Onde é que eu me vi meter? Não faz porque tem dinheiro! Faz porque... Porque a pessoa é realmente a pessoa que merece! Fui passar da ferro logo para começar bem o dia! Olha! E esse micro está uma merda! Tens que melhorar esse mic! Vê lá isso! Tira o micro do cabo e volta a meter! Ah! Pois! Ele está agarrado com fita cola! Deve ser disso! Ah! Se calhar... Ah! Ah! Se calhar é essa a solução! O cabo cabo foda-te o micro! Olha! O que é que fazes? Mete a fita cola preta nessa merda! Fita cola preta essa merda! Fita cola preta essa merda! Fita cola preta essa merda! Olha lá! Olha lá mano! Oh! Fica em carpete! Pfff! Pfff! Oh pai! Eu fico fodido com as jogueiras! Olha lá a tua vida campeão! Até logo! Pesadong! Vai ser pesadong este van! O que é que eu fiz agora? Diz-me! Terceiro report! Eu ando a assaltar ao pessoal mas eu... Ando a assaltar ao pessoal! Andas a reventar-lhes com os carros! Andas a disputar contra eles! Zer pena! Ei mano! Este assalto não teve... Não! Acabei de ver um clip! E reventaste-lhe o carro contra uma parede! De uma placagem que eu no rugby não fazes melhor. Mano, eu estava a tentar encostar o carro dele. Não vais fazer uma coisa dessas, como é óbvio. E depois comecei a encostar o carro, mas eu não mandei o carro. Mandaste-lhe uma placagem tão bonita que nem no rugby fazem. Eu não mandei placagem. O futebol americano está com inveja dessa placagem. Eu encostei o carro dele contra o muro. Oh, 253. Não tenho mais nada para dizer. Acho que está tudo dito já. Três reports, três vezes não tens razão. Como é que é, Brinca? Falem pela rádio agora. Ah! Dois jibes. Oh, my God. Oh, pá. Please, bro. Branco. Não, não, não. Oh, bro. Ele veio aqui, tipo, ele já estava, já estava vindo. Estou a ouvir alguém a cantar os parabéns? Está alguém a cantar os parabéns, de fundo? Já. Hoje é dia de festa. Quem é que faz, Anos? Espera aí, já veio-me a cantar os parabéns. Vai lá, vai lá, vai lá, no instante, vai lá. Mas vocês estão a ver esta merda? Tu não é um gajo que vai cantar os parabéns a alguém? No meio do report, bro? Eu não acredito que eu estou a ver isto, mano. Onde é que eu estou a meter, mano? Onde é que eu estou a meter, vindo? Aqui, vai lá. O que é que ele abre o paraquedas, ele abre o paraquedas e saltou. O que é que ele abre o paraquedas? Olha o que é que ele abre o paraquedas. Opa, o que é que ele abre o paraquedas? Olha o outro, você está só disparo. Alguém que saiba assaltar o que é que ele abre o paraquedas. Olha, não consigo abri-lo! O que é que aconteceu? Não consegui abrir o paraquedas, mano? The fuck? Será que bugou? Ah, será que era o paraquedas por ser o Zaito?